Ele tem todo poder, tem tem tem, já se tem todo poder Ele morreu, mas depois ele suscitou Foi no pai, que ele tem todo poder Quando no praxe, ele se enterrou Foi mortário que ele tem todo poder Tem tem tem, já se tem todo poder Tem tem tem, já se tem todo poder Tem tem tem, já se tem todo poder E quando o Lázaro vem e necessitou E quando o Lázaro vem e necessitou E quando o Lázaro vem e necessitou